Quem Já Passou Por Esta Vida Quem Chorou Pra Quem Sofreu Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Nunca Vai Ter Nada Não Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Nunca Vai Ter Nada Não Não Há Mal Pior Que A Descrença Mesmo Amor Que Não Compensa É Melhor Que A Solidão Abre Os Teus Braços Meu Irmão Deixa Cair Pra Que Escolar Se A Gente Pode Dividir Eu Francamente Já Não Quero Nem Saber De Quem Não Vai Por Que Tem Medo De Sofrer Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão Quem Já Passou Por Esta Vida E Não Viveu Pode Ser Mas Mas Sabe Menos Do Que Eu Porque A Vida Só Se Dá Pra Quem Se Deu Pra Quem Amou Pra Quem Amou Pra Quem Chorou Pra Quem Sofreu Ai Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Nunca Vai Ter Nada Não Não Amou Não Amou Pior Que A Descrença Mesmo Amor Que Não Compensa É Melhor Que A Solidão Aos Teus Braços Meu Irmão Deixa Cair Pra Quem Sobre O Coração A Gente Pode Dividir Eu Francamente Já Não Quero Nem Saber De Quem Não Vai Por Que Tem Medo De Sofrer Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada não A de quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada não A de quem não rasga o coração Nunca vai ter nada não